Então vamos lá, anota aí por favor. Sem relação ao mapa védico, aquele que as coisas não estão mais ou menos dentro dos graus desesperados, ok? A nossa lua natal, ou vão ser três pedaços, ou se ela está ali meio que pelo 6 graus e 40 de gêmeos, até os 20 de gêmeos, ele vai estar numa nakshatra do Rahma, ok? Que é a nakshatra de Ávila, se você quiser ser anota o nome. Mas o que é importante é o seguinte, dos 6 e 40 aos 20, do signo de gêmeos, de libra e de aquário sideral, mituna, tula e kumba, que não é o nosso aquário e etc ocidental, só grava esses números, ok? Dos 6 e 40 aos 20, de um signo de vento dentro do de outros. Isso vai ser uma nakshatra de Rahma, uma vai ser Arra, que é onde ele está agora sideralmente, digno de a gente estar gravando esse vídeo nesse momento. A outra se chama Swati e a outra se chama Chata Bicha. Hoje, por exemplo, é um dia da nakshatra de Chata Bicha também. Mas aí já é um outro aspecto, o ponto todo é o seguinte. Quando o Rahma está entre 6 graus e 40 e 10 graus, isso você pode anotar, por favor, de um desses signos ou gêmeos, ou libra, ou aquário sideral, acontece uma, vou te dizer uma mágica, acontece um happening, acontece um acontecimento. Ok? Que é basicamente o seguinte, a pessoa vai provavelmente passar algo em torno dos 18 anos da Era do Rahmo, ela vai ter, pegar pelo menos uns 15. Ok? Então a primeira Era do Rahmo já vai ser bem longa. Certo? Você pode dizer que vai ser no mínimo uns 14 anos, por exemplo. Ok? Então algo de 14 a 18 não importa, já é grande. Tá? Aí a segunda Era vai vir a Era do Júpiter. E mesmo que tenha sido 14, a pessoa vai terminar a segunda Era com 30 anos. Ok? Entre 30 e 34 ele vai estar terminando a segunda Era. A terceira Era vai vir a do Saturno, são 19 anos. Então ali, entre os 49 e 53, a pessoa vai estar terminando a terceira Era. Depois eu vou fazer um revival disso. Ok? Depois vai vir a Era do Buda, do Mercúrio, mais 17 anos. E algo entre os 65, 66, 70 anos. No máximo 70, no mínimo 65, a pessoa vai estar terminando a quarta Era. Anotou? Agora vamos ver qual é o problema disso. Entre aspas, o problema disso. Ok? No geral, a Primeira Era, ela leva, em média, na vida das pessoas, algo em torno de 5 a 10 anos. Em média, acaba acontecendo por aí. Ok? Tem algumas que levam mais, tem outras que não levam tanto. O problema não está na Primeira Era. A Primeira Era pode durar até 20 anos, pode ser até maior do que os 18 anos duraram. Isso está longe de ser um problema. O problema vai ser a conta dos 70. Ok? E não a conta dos 15 anos, 18 anos da Primeira Era durar. Então, na Primeira Era, a gente tem a função de fortalecer o nosso corpo e desenvolver o nosso corpo. E quando ele tem menos do que 5 anos, muitas vezes isso pode ser um problema. Quando ele tem 10, 15, 20 anos, isso talvez deixe a pessoa um pouco com desenvolvimento lento, vamos chamar assim. Porque ela, digamos, ela não sai da fase bebê da vida dela. A fase 1 da vida dela é quando ela se vê ainda muito dependente da mãe, de alguma forma. Ok? A pessoa na Primeira Era, ela ainda não desenvolve uma certa autonomia em relação ao ambiente que ela está. A Segunda Era desenvolve esse ambiente. Ok? Não chega a ser um grande problema, não. Vamos ter um problema grande lá na Terceira, na Quarta Era. E a gente vai, digamos assim, ter um desafio. Ok? Então, a Segunda Era é o que a gente chama de infância, adolescência, mas no geral, como um conceito ocidental, ainda não é um próprio adulto. Ele pode ser até uma pessoa de 20, 25 anos e tal, mas ele ainda não busca independência financeira. Ok? A Segunda Era a gente busca ser um ser dentro de uma sociedade. A gente não está buscando ser um ser, digamos assim, suficientemente independente dos laços maternais ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, aí uma pessoa que nasceu no Primeiro Upadá do Manakshatra do Raho, vai estar terminando isso, essa Segunda Era, entre 30 e 34 anos, que muitas vezes pode acontecer que apareça para os outros como uma pessoa meio acomodada no sentido de... Se o Universo provém as coisas ao redor. A pessoa não tem uma necessidade interna de se prover. Ela aceita de bom grado, achar ótimo, tranquilo, de que a comida esteja sendo paga, o teto esteja sendo pago, a roupa esteja sendo lavada. Uma pessoa na Segunda Era, ela não tem a necessidade de fazer a vida acontecer meio que por ela mesma. Se o redor está bancando, tudo bem. Se não tiver, aí ele tem que correr um pouco atrás, mas é só o suficiente para a conta fechar. Ok? Então, essa Segunda Era, a pessoa terminando ela com 30, 34 anos, muitas vezes as pessoas ao redor podem começar a achar ela um pouco letárgica, preguiçosa, cheia de desculpa. Uma pessoa assim que não gosta de trabalhar, não. É uma pessoa meio, entre aspas, muito viajandona, gosta muito de filosofar, mas de trabalhar que é bom mesmo. Digamos assim, é a peixa que essa pessoa, no geral, vai receber. Essa pessoa, ela acha que a vida cai do céu. Que não tem que fazer nada que a vida cai do céu. Ela vai começar a ser xingada na Segunda Era. Ok? Mas o problema mesmo vai ser na Quarta. Na Terceira Era, ela está ali com os 30, 34, começando, que as pessoas, no geral, com 20, 25, estão começando. Ou seja, olhar e falar, agora eu preciso pegar a vida e eu subir no palco e eu fazer a vida acontecer. Em vez de o palco estar fazendo a vida acontecer. Ok? Então, lá pelos 30, 34, essa pessoa que nasceu no primeiro padá, do Manakshara Durah, ela meio que, do ponto de vista da sociedade, ela acorda e ela começa a trabalhar. Ok? Do ponto de vista da sociedade. Para ela, ela só, tipo, ok, chegou a hora. Certo? Ela não se sente necessariamente mal, mas a sociedade fala, ufa, sabe? Até que, enfim, essa pessoa acordou, decantou, sabe? Tipo, cresceu, etc. Porque, para a média da sociedade, a Terceira Era está começando 20, 25, no máximo. Ali uns 27. Mas o ideal para a sociedade, digamos assim, para o arquétipo da sociedade, entre os 25 e, sei lá, uns 28, a Terceira Era está começando. Ela começando com 30, 31, 32, 33, 34, fica meio que um pouco, sabe a pessoa que nasceu com 10 meses? Sabe, tipo, ela fica um pouco com a ideia de que está demorando um pouco demais de sair da casca do ovo. Ok? Aí vamos pegar essa questão. Essa pessoa, ela vai trabalhar ali dos 30 aos 50, porque vai vir a Era de Saturno, 34 a 53. E quando as pessoas já estão pensando em se aposentar ali nos 40, 45, ela ainda não... No 40, ela fala, ixi, ainda tem mais fácil 10 anos dessa era aqui. Eu ainda nem estou pensando nisso. Na verdade, parece que a vida agora está começando a, tipo, sair da universidade. Parece que o negócio está pegando no tranco. Então, estou ficando animada. Ok? Então, quando todo mundo já está reclamando de que mudaram a regra da Previdência, não sei o que, a pessoa está falando, não, mas a vida tem muito tempo ainda para trabalhar. Qual o problema? Se tiver que trabalhar até os 60, não tem o menor problema. Eu não me sinto necessário de estar pensando em aposentadoria agora. Na verdade, eu penso em aposentadoria daqui a uns 30 anos. Você vai ver que essa conta vai fechar. Ok? Ou seja, ela é uma pessoa que ela começa tarde, mas ela muitas vezes não sente que tem que trabalhar pouco. Ela só sente que ela levou um pouco mais de tempo de se encaixar, se encontrar, ou qualquer coisa nesse sentido. Fechamos a Terceira Era. Aí, lá por volta dos 49, 50, 53, ela chega na Quarta Era. A Quarta Era vai ter mais de 17 anos, o que potencialmente vai chegar até, no máximo, em 70. Ok? Ou 66, que seja 65. Ok? Essa Quarta Era vai até os 66, 70 e tal, que é a Era onde a pessoa, a princípio, está pensando em comprar uma casa, está pensando em comprar um carro, está pensando em comprar um barco, está pensando em fazer alguma coisa que a vida dela seja mais confortável. Coisa que, no geral, as pessoas estão pensando nos 40 ou nos 50. Ok? Isso está acontecendo para a pessoa lá dos 60 em diante. 60 em diante, você fala, nossa, mas só agora você está pensando em comprar a tua casa, ou o que seja assim? Só agora você está pensando em parar de trabalhar. Então, todo mundo querendo se aposentar, você ainda parece que tem 40 anos. Ok? Por exemplo, hoje eu descobri que o meu professor de zanio escrito ainda tem 52 anos. Eu falei, cara, 52 anos, você parece que você tem 40. Ele é um bom exemplo desse tipo de coisa. Ele tem um nível de trabalho ainda que, em 52, você fala, não, em 52 tem alguma coisa esquisita aqui. Não era para ele não estar trabalhando essa quantidade toda que ele está trabalhando, mas ele está lá, nem um badaço. Ok? Trabalhando fácil, que nem uma pessoa de 40 está trabalhando. Olha para ele, 52 se não dá. Com certeza não é. Ok? Então, essa é uma pessoa que, digamos, é meio que xingada no início. E depois as pessoas falam, Ó, você já trabalhou demais, não precisa ficar trabalhando até você morrer. Aí você fala, não, mas eu ainda sinto, e essa é uma parte bem importante, eu ainda sinto que eu ainda não cheguei aonde eu tinha que chegar. Aí eu falo, pô, mas você já está com 65, como assim você não chegou aonde você tinha que chegar? Você está louca! Porque a quinta era, que é a era de uma realização mais forte, de alguma coisa mais importante, ainda não chegou. Ela vai chegar ali, com a pessoa fazendo 65, 70, e vai durar mais sete anos, que é a era do keto. Ok? Então, lembra daqueles 30 anos que a gente falou lá atrás? Eles estão fechando a conta agora. Então, lá nos 40, ela está sentindo que pelos 60 e tantos, 70, ela vai estar dando um fecho na vida dela. Um fecho no sentido de amarrando as pontas soltas. Coisa que, no geral, a galera não está mais nem aí. Com 70 anos, já estão na sexta, sétima era, já estão pensando em morrer. Ok? Muito bem. Então, aí, na quinta era dela, ela tem 65, 70 anos. Isso só acontece para quem começa no início da era do Rahmo. Senão, não dá esse choque todo. São uns 3 graus e 20 ali, bastante específicos, nessas Nakshatras, que é o padá 1 das Nakshatras do Rahmo. Que é a mesma coisa que acontece quem nasce no padá 4 da era das Nakshatras do Vênus, mas aí é um outro vídeo, esse já está publicado, não tem problema. Que é todo um outro drama, que o relógio anda rápido demais e depois ele anda devagar. Nesse, ele anda devagar demais e depois ele anda relativamente rápido. Então, a quinta era tem 7 anos e é para, tipo, com uma precisão cirúrgica, fazer alguma coisa. Ok? Porque as outras eras foram de 18, 16, 19, 17 anos. Esses 70 anos, eles vão ser reduzidos relativamente a um décimo. E a quinta era, proporcionalmente, é muito curta, do ponto de vista da experiência kármica dessa pessoa. Então, às vezes, ela fala, não, mais para frente eu vou fazer isso. E, pô, nem precisa necessariamente ser um Guinness Records, mas, às vezes, é escrever um livro, às vezes, é se retirar um pouco, porque vai ser era do quê, até falar, eu vou condensar muito da minha experiência numa obra seminal. Eu vou condensar muito do que eu vivi num projeto assim. Eu vou juntar toda essa potência numa semente só e fazer tibum num lugar. Ok? E, muitas vezes, não é a pessoa que vai, digamos assim, usufruir daquilo. Ok? Mas ela sente que ela tem que deixar uma obra para a posteridade, de alguma forma. Aí, depois, vai chegar a Sexta Era, que tem mais 20 anos. E aí, a pessoa, provavelmente, vai viver uma vida meio que descolada, de quem todo mundo já está morrendo, etc. Ela vai falar, não, agora eu tenho que buscar um pouco mais de entendimento sobre a espiritualidade, que eu trabalhei demais na vida. Pelo menos, depois dos 30, eu trabalhei muito. Agora, eu preciso levar a minha vida para um outro lugar. E aí, essa pessoa, muitas vezes, ela tende a... se não morreu na Quinta Era, porque, às vezes, acontece. Ela tende a se afastar e falar, agora eu preciso descobrir uma outra nova persona minha. Eu preciso me dedicar a uma outra questão, porque aquela outra já foi resolvida. E aí, quando chega a Sétima Era, que era do... Do Sol, que é mais seis anos, ela, no geral, morre ali... Ela morre com uns 80, 90, qualquer coisa assim. E se sente, às vezes, mais do que 90 e tal. Dependendo de como está esse balanço aí. Mas o ponto todo é que essa pessoa, ela, depois dos 70 ali, que ela fez aquele livro, etc., ela sente que agora, o que ela precisava viver naquele mundo já foi. Agora, ela precisa buscar outras respostas. Ok? Então, vamos aplicar isso em relação ao teu caso agora, depois desse panorama. Diotcha com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando. Calma com carma. Aprenda Diotcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL